Oi meus amores, começa neste vídeo aqui no canal, minha gente, hoje sexta-feira, dia 19, dia do meu aniversário e hoje foi um dia cheio de coisa, né? Primeiro de manhã eu fui fazer umas compras, aí ganhei esse presente de Laine Laine, olha que lindo, minha gente, mas Laine é palhaço, né? Aí, peraí, Lô, aí ela foi e botou bem assim aqui, ó, o bilhete quer um texto, lê um livro, então Laine é assim, não, aí eu já acabei, aí a Tia Stefania também me deu um presente Pega, mãe, peraí, minha gente, deixa eu dar um bombom a esta criança, a Tia Stefania também me deu um presente que eu amei, tava precisando muito e eu tinha, minha gente, eu tinha dado umas cantadas, na verdade, eu tinha dito, né? Eita, meu Deus, tô precisando de sutiã e calcinha! Ai, a Tia Stefania comprou o sutiã e uma calcinha pra mim, ó Que lindo, peraí, deixa eu mostrar pra vocês aqui na cama, ó, gente, que lindo É, eu amei, do jeitinho que eu gosto, e ainda veio duas calcinhas, veio uma com como se fosse fio dental, ó Naquele estilo, e a outra normal, tá? Tipo calcinha normal, ó Ai, eu amei, amei, amei o estilozinho que eu amo, a alcinha aqui fininha, ó Aqui grossinho eu gosto, porque às vezes quando é muito fininho ele fica escorregando bastante Ai, eu amei Como eu falei pra vocês, de manhã eu saí, fui fazer compras, nem levei o celular Porque aí se eu levasse o celular eu ia me empatar muito Mas eu vou mostrar tudo que eu comprei pra vocês aqui, ó, pro aniversário É inevitável, eu fui fazer as compras, eu ia fazer as compras só de coisa de comida Mas quando eu passei na loja sonho de festa, que vocês já conhecem, que eu sempre que eu faço eventos Eu vou na loja sonho de festa, eu fui lá comprar a vela do bolo E um topinho, um negócio do topinho pro bolo Aí pronto, aí eu vi uns copos, vi uns negócios, aí eu decidi comprar E aí também tem meu look aqui E tem também umas coisinhas que eu vou mostrar pra vocês Deixa eu virar aqui a câmera Então, deixa eu mostrar por paradas, né Eu parei lá na loja, ó Vou mostrar só assim, gente, meu look Pra vocês verem quando eu for usar, tá Quando for amanhã, eu vou mostrar pra vocês no aniversário Mas ele é vermelho, com um shortinho estampado Depois vocês vão ver como é que vai ficar E aí também tem aqui Eu passei no negócio de frios, né Que é tipo, tinha carne, essas coisas Sendo que a carne a gente encomendou ao tio Ao tio de Djalma, que é o pai de Mayara A gente encomendou a ele E aí, ó, comprei queijo coalho Pra fazer algum petiscozinho, alguma coisinha Colocar na mesa cortadinho, ficou uma delícia Comprei também linguiça de frango E linguiça normal, né gente Que é tipo de linguiça suína Pronto, aí de lá eu comprei isso E comprei esses palitinhos aqui Que eu tô pensando em fazer uns palitinhos De... como é que chama? Petisco de frutas, tá? Eu vou fazer uns, por exemplo Com uva, morango, kiwi e mais alguma coisa Eu vou pesquisar na internet como é que faz Mayara, tá dizendo que pode botar chocolate Não tem chocolate aqui E também derrete no calor Aí tem aqui esses petiscos Que eu vou ver Eu vou ver, se der muito trabalho Eu vou deixar só as frutas lá na mesa mesmo Isso foi lá indo, viu? Que deu ideia, né? Os petiscos Ela disse Ao invés de você deixar só lá na mesa Você bota uns no palitinho Aí... Aí eu comprei, né? Mas eu não sei não Eu não sei não se eu vou fazer Aí aqui tem a farofa Eu ia fazer farofa Mas eu disse Agora eu faço Eu vou fazer nada Peguei e comprei Uma farofa aqui E ó Que o pessoal disse Que essa farofa é boa E acaba que eu nem vejo O povo comendo muita farofa Eita, Mayara Agora eu lembrei Sabe de quê? Não vai ter vinagrete não, é? Eu comprei tomate Só... O negócio é fazer Agora eu tenho um pouquinho de tomate Lembrei agora Do bendito do vinagrete Minha gente Não sei não Se eu vou fazer Toda vez... É, toda vez sobra vinagrete Aí eu passei em uma loja Que tinha um monte de coisas Que é, gente Na barateira Aqui na minha cidade Tinha um monte de flores Essas costelas de adão Coisa mais linda Aí eu peguei esses três aqui lá Eu comprei sete e pouco foi cada Pra mim fazer a montagenzinha aqui dos balões Eu vou botar os balões vermelhos Com esse negócio assim no arranjo Vocês vão ver como é que vai ficar Eu vou deixar ele até aqui no cantinho Comprei esses abacaxi Ó, só pra enfeitar lá O cantinho que eu vou colocar o bolo Que não vai ser nada demais O bolo vai ficar lá numa mesa normal E aí é o bolo que vai ser a atração Meu jeito, a decoração Na verdade, né Porque eu só vou colocar o bolo Esse aqui do lado E os balões Aí tem aqui também Esses copos Que eu comprei Ó Comprei eles assim Como se fosse de bebida mesmo De drink Sei lá Como é que chama E comprei eles maiorzinho Ó Tá vendo? Comprei pouquinhos Maiorzinho Aí eles Eu mandei imprimir Nos adesivos Pra colar nele Não sei se o rapaz Vai dar tempo de imprimir Porque eu já encomendei hoje Ele ainda não me deu um sinal Se vai dar tempo ou não Então, gente Pode ser que ele só fica assim E pode ser que tenha adesivo Tá? Aí eu, inclusive Eu vou até falar com ele daqui a pouco Pra ver se coisa Aí eu comprei aqui, ó 40, 50, 60, 70 Com esses, né? Comprei minha vela Simplesinha mesmo Só pra mim acender E essa aqui, ó Que faz Aquele negócio, né? E os balões Que fica assim Eu acho lindo, gente Esses balões, ó Lindo, lindo Mas eu não vou fazer decoração, não Mas tem coisas Pra o bolo Tem balões Tem... É uma decoração É, mas não é Tipo Tipo Parede Não sei o que Mas ia ser assim mesmo Mas só porque eu fui lá Pegar os copos Aí eu encontrei Esse balão Aí eu vou botar Os balões Aí aqui Também tem esse Happy Buddy Que bota Que eu quero botar Em cima do bolo Porque o bolo, minha gente Vai ter lá Decoração Porque eu disse Ah, é uma faça aí Aí se não tiver nada Em cima de topinho Porque normalmente O topinho A gente bota a vela, né? Só que minha vela É bem pequenininha, ó Aí talvez eu coloque Só esse nomezinho aqui, ó Happy Buddy Não vou botar Essas flor, não Tá, gente? É só esse nome Porque só tinha Esse Happy Buddy Desse jeito lá Não tinha Ele outro jeito E pronto Aí eu passei na farmácia Pra comprar a fralda Pomada E comprei Esse conjuntozinho Aqui de protetor solar Que eu tô sem Aí aproveito E já usa Todo mundo Protetor, né? Amanhã aqui, menino Só tá quente E aí também pedi Muitas frutas Na frutaria Ó, e melancia Pedi Três coisinhas de morango, ó Bastante coisa de morango Bastante uva A cerola Que eu vou ver Se eu faço em suco Banana Ó, maçã Aquelas maçãs bem bonitas Grandonas Então eu pedi Bastante abacaxi Pra ver Se eu consigo fazer Alguma coisa de mesa Eu vou deixar aqui A foto pra vocês Da inspiração que eu tô Tá? De como eu quero Colocar a mesa Eu acho que vai ficar legal Oxe, tem alguém batendo ali E por enquanto é isso Aí agora eu vou ver Se o cara dos adesivos Tá imprimindo Porque se ele tiver imprimindo Eu já fico ligada Pra ir buscar Vou encher aqui os balões Pra eles ficarem prontos já Entendeu? Pra mim não perder tempo E acabou de chegar aqui também Algumas coisas De uma empresa Que é a Ponto Certo Natural Ó Elas sempre enviam Essas coisinhas assim Temperinhos Lá tem de tudo, gente De tudo que vocês imaginarem De produtos naturais Aí eles mandaram Aqui ó Vários temperinhos Tem esse sal Que eu creio que serve Pra salgar a carne Tem alguns amendoins Aqui Que eu já quero colocar Como se fosse Na mesa também Né? Tem essa farofa Então eu vou levar Esse bichinho aqui Pra colocar lá na mesa Isso aqui Mesas Tem umas coisinhas Aqui embaixo também Que eu vou tirar Que é construção de travessazinha Pra mim colocar Essas coisas Amores Aí o que que acontece Eu vou aproveitar Porque eu estou Aqui já com essas coisas Vou guardar Uma parte Pra me levar Né? Pra A chácara Isso aqui Porque o rapaz Não respondeu Gente Os adesivos Aí o que eu puder Já ir deixando pronto Eu vou deixar Sabe? Aí eu vou cortar Esse queijo De chafinha Tá lavando as frutas As frutas aqui Porque Higienizando Todas as frutas E assim vai Não mãe Isso aqui não Então É muito Aquele que você Viu Aquele que você Aquele que você Aquele que você Aquele que você Suzeira E lá Tem piscina E isso já Viu Todas as frutas Todas as frutas Tá Olha Né? Quem não tá Não vai pro carro E o namorado Menina não vai Amanhã Porque ela não vai Né? Mas é pra mim A gente tá dizendo Pegar uma carraba Tem uma experiência Pegar uma carraba É tipo Vinha um mês Mas é longo Usar a folicão É o período E aí a gente vai Negócio de dar Não Será que é Necessário É verdade Antigamente O pessoal Não Não É possível A gente já foi Porque a gente Entendeu de alma Putava naquele dia A gente foi de ônibus E o Evandro Que foi dirigindo Acho que naquela época Ele trabalhava no ônibus Mas eu acho Que a Evandro Não vai trabalhar Qualquer coisa Ele dá um ajuste Pode Por que não Essa Evandro Não cabe não Porque Se a gente chegar lá E ela não tiver ainda A gente vai ficar Esperando Né? Aí ela disse Olha Ligue pra mim Antes de vocês Virem que eu vou lá Cadê aquela garrafa Eu vou levar Você vai levar Comigo É É Você vai Você vai Você vai Fazer Uma Amores Olha só O arranjo Aqui De bolas Que eu fiz Como ficou Achei que ficou Bem legal Gente Bem no temazinho Tá vendo? Eu já deixei Assim Pra mim Não Pra elas não se pocarem Pra não perder Entendeu? Não ficar bagunçado Então eu já deixei aqui Mas quando a gente for levar Eu vou ter que desencaixar elas E aqui Está todas as frutas Tudo direitinho Ó Pra A gente amanhã Colocar na mesa E enfim Gente Fomos levar As coisas do estrogonofe de frango Pra o Sandro Mostrei até lá no Instagram E aí meus amores Quem vai fazer o estrogonofe de frango Todo o almoço Uma salada também Que ele vai fazer Que é uma salada desidratada É o Sandro Tá? Ele faz esses almoços Muito top Minha gente O Sandro Cozinha de uma forma Que vocês não estão entendendo Eu vou deixar o Instagram dele Aqui pra vocês Quem quiser dar uma olhadinha No trabalho dele Aqui na minha região também Quem quiser encomendar almoços Ceia de Natal Ele vai estar com Um lançamento De ceia de Natal Logo, logo Então vocês que vão fazer Ceia de Natal Que estão na correria Sem tempo De verdade Melhor opção da vida Gente Então Entre em contato Com o Sandro Vou deixar o Instagram Vou ver se eu consigo Deixar o número dele Aqui também pra vocês E aí O arranjo ficou assim Eu achei que ficou bem lindo Ficou do jeito Que eu tinha imaginado E é isso gente Tá sendo assim Do jeito que eu tô mostrando Aqui pra vocês Essas coisas aqui São descartáveis Não consegui ainda O adesivo com o rapaz Essas coisas de frutas É só amanhã mesmo Quando a gente for lá É A gente ia lá Na chácara agora À tarde Mas o Djalma Não conseguiu ainda A gente não conseguiu ir lá E aí É isso gente Estamos aqui Eu vou fazer um mousse Vou ver se eu consigo Fazer um mousse Já já Vou tomar logo café Que eu tô com fome E esse mousse Eu vou fazer um mousse De limão Então vocês vão vendo Como é que vai ficar Eu no canal Tenho aqui ó Uma playlist Só de receitinhas Práticas De doces Pra fazer Aí eu encontrei Essa aqui Esses dias ó Bem prática Mesmo gente Pera aí Deixa eu ver E aí Olha só O que ele só utiliza Leite condensado E um limão Gente É muito prático Aí ele bate Esse leite condensado Esse limão Tem gente que coloca Creme de leite Eu não sei Se eu devo colocar Essa aqui Tá mostrando Que não tem creme de leite Mas Eu acho que Gente Eu vou fazer Com creme de leite Pra não ficar Muito enjoativo Será que dá certo? Ó É só duas Latas de leite Condensado E O suco de limão Ó Aí ele bate Bate Ó Bate bem muito Até ficar Essa consistência Ó Enfim Gente Eu vou deixar O link Dessa receita Aqui embaixo Na descrição Do vídeo Pra caso Vocês queiram Ver direitinho Eu vou tentar Fazer ela Agora Eu tenho Aqui Vários Condensados E vamos fazer Os espetinhos Nesse estilozinho Ó Tá vendo Que eu tô mostrando Aqui a vocês Eles ficam bem legais Ó Pra servir Aí a Laine Vai me ajudar A cortar Aqui Ela tá começando A cortar Os morangos Pra gente Colocar E A gente Fez As duas Formas Ó Cortou Ele assim Peraí Deixa eu focar Aqui Cortou Ele assim E cortou Assim Assim Gente Não fica Muito legal Tá vendo Ficou Parecendo que O outro lado Caiu Então a gente Vai cortar Ele ao meio Não Dá pra colocar Um morango Inteiro Num palitinho Gente Porque senão Vai passar Vai tipo assim Ser pouquinhos palitinho Entendeu Porque morango É caro Ali tem três bandejas De morango E aí a gente Quer que economie Então vamos cortar O meio Como é que eu falava Pra você Agora Tira você A Comendo doce Foi Não E assim Meio Sim Então E aí E aí Vamos lá. 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 Amores, a mulher me enganou. Eu brincando, não foi a mulher não, gente, que me enganou. Eu acho que é o leite condensado que eu usei, né? Porque eu fiz justamente a receita e não ficou consistente. Aí eu botei leite em pó, eu botei creme de leite e aí, gente, começou a ficar mais consistente um pouquinho, ó, tá vendo? Mas eu vou fazer assim mesmo, mas eu vou fazer as camadas aqui, gente, eu vou fazer as camadas aqui, tanto de mousse, depois de bolacha, né? Depois de mousse e de novo, depois de bolacha, eu vou mergulhar no leite, tá? E aí, gente, eu vou fazer as camadas aqui. E aí, gente, eu vou fazer as camadas aqui. E aí, gente, eu vou fazer as camadas. E aí, gente, eu vou fazer as camadas aqui. Estamos aqui de saída pra levar as coisas pra chácara. Olha a situação do carro da menina que disse que não ia fazer nada. Ai, meu Deus, olha isso aqui. Uma viagem só pra levar as coisas, minha gente, ô, meu Deus, é assim mesmo. Gente, ó, eu nem lavei meus cabelos hoje, porque eu disse, não, se eu lavar meus cabelos daqui pra mais tarde eu vou tá só o óleo, o cabelo de novo, porque o calor que você tá fazendo. Aí eu só vou lavar meu cabelo quando eu for me arrumar mesmo, porque como eu dei selagem nele, não tem problema não, sabe? Porque eu já não vou ter trabalho, porque eu já não vou ter trabalho, nem ficar arrumando. E é isso, chegamos já já lá na chácara. Chegamos aqui na chácara. Oi. É linda, gente, essa chácara é bem aconchegante, sabe? Bem gostosa assim de ficar. Tá linda. Olha que linda. Ai, aqui tem umas pedrinhas. Que lindas. Oi. Aqui, ó, um pouquinho da cozinha. Vou ajudar o Dijama a pegar as coisas, que é bastante coisa que tem no carro. Aqui são os quartos, ó. Tem um quarto aqui. Ela deixou tudo bem ajeitadinho, ó. Outro quarto aqui. Eu trouxe um lençol pra essa cama. Ó. Aqui o banheiro. Tem um cachorro, mas ele tá preso. Bora, eu vou ajudar a papai a pegar as coisas. Pegar ali o tripé, pra mim começar a ajeitar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Bota menos bola, moleque, fica bonita Bota menos bola Não, mas não presta não Só eles dão um jeito de botar umas coisas Não, dentro do jarro Diminua a quantidade de bola E bota um pouco de areia dentro Aí ele segura Mãe, irmã, irmã, irmã Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Coloquei essas mesinhas, eu tinha esses tecidos, ó, ficou bem tropical, bem colorido. Aí decorei os copos, como vocês viram, com os adesivos. Coloquei queijos, petiscos aqui, ó, em cima. Lu, não mexe não, pra não quebrar. Depois manhã dá outra, você tem ali um, manhã vai dar, viu? E aí, aqui ficou a mesa de frutas ali naquele cantinho, tá coberta com os panos, mas ela ficou assim também, gente, bem tropical. Aí tá assim, aí pra cá tem outras mesas e eu vou colocar o bolo aqui, gente, na chegada. Eu sou uma louca, né? Ó, vou botar o bolo aqui nesse cantinho que eu fiz, porque eu gostei dessa parede de fundo, tá? Pra gente tirar foto. Aí eu deixei aqui, enfim, agora eu vou pra casa, vou comer, vou tomar um banho, vou me ajeitar pra vir pra cá. Amores, vim em casa me ajeitar, só que eu lavei os cabelos porque tava puro óleo. E se eu for ajeitar ele, se eu for dar chapinha, alguma coisa, secar com secador, sei lá, gente, vai demorar muito, vai demorar mais uns 10 minutos. E estamos tentando economizar horas, né? Aí eu não vou secar ele. Eita, tem que pegar o bolo, viu? Eita, tem que pegar os salgados. Eita, tem que pegar os sacos. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Meus amores, já estamos aqui no outro dia. Deixa eu mostrar. E é isso. Dançou aqui só ontem. E aí 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 Eu já escuto os teus sinais 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 O pensamento que há E vai gostar Meu bem, meu Tá no grau Só na reserva Eu tenho ideia, eu ajudo O que é que eu posso fazer Meu bem, meu, sem salão, os pais Tá lá, lá Estados e corpos E me explica O que aconteceu Ela se jogou Ela é do que cantar Nada fácil despecer Eu sou bonita que eu conheci Estou com medo De um pesadelo Só me vou dar Depois assim Meu fio vai ter Homem de santo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo E você chegou Quando eu tô mais doida Aproveitando O que eu queria Você me fez o meu Quando eu tinha o meu Pra recomeçar Por toda a vida Prozinha Oh, Cláudio, se eu gostei da minha chegada Tem boas cordas Eu te amo Eu te amo É paixão que não tem fim Eu a vida Por um beijo E quer amor Você tá lindo Você tá lindo Eu te amo E eu te amo Eu te amo Sem imagem, sem imagem E a única superfície que eu sei É que saudade de um beijador Que me beijou na noite de Deus 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 Meus amores, já estamos aqui organizando Vizinho pra pessoa guardar Meus amores Que dias especiais Foi um sábado e domingo, gente Muito marcante Um final de semana que vai ficar pra sempre Na nossa mente, na nossa memória E já estamos aqui, né Já tá com dois dias depois do aniversário Já fiz a revelação Da gestação Oi, minha barriguinha Eu tenho muita coisa pra falar pra vocês Muita coisa pra contar Eu estou, minha gente, com três meses Tá? Três meses E aí eu quero contar pra vocês Como foi esse percurso de três meses Sem ninguém saber Porque só eu e Djalma Sabíamos da gestação Só eu e ele E aí eu vou contar tudo pra vocês aí Nos próximos vídeos Tá bom? Estou muito feliz Estamos muito felizes De verdade Com tudo que tá acontecendo Com nossa família Bênçãos e bênçãos Não tenho nem o que falar Não tenho nem o que expressar mais E tanta alegria E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Nos próximos vídeos a gente conversa mais Tá bom? Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aí E até o próximo vídeo Um beijo bem grande E tchau